Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mas, velho... Eu queria ver a luta do Bardock Zaru contra o Baby. Contra o Baby? Então, eu vou colocar essa luta, quando eu vou falar da última rodada do Coisa, eu vou colocar a luta do Bardock Zaru contra o Super Baby. Colocar o Super Baby e o Zaru, velho. Super Baby e o Zaru, vou colocar ainda. Acho que seria. Só que eu acho que o Super Baby e o Zaru vai ganhar ainda. Acho que eu tô gostando. Aí, os quadros das minhas cards Pokémon, eu já mostrei pra vocês, então... Aí, no unboxing que eu fiz, então nem se preocupe aí. Tá, o Meja Frieza tá melhor ali. É a primeira vez que o Bardock Zaru tá humilhando, assim. Você já é te rodado, eu? É, já é a primeira luta da terceira rodada. Hã? É o que é? Primeira luta da terceira rodada. Aham. Opa, na coi não dá, né? Opa, agora o Meja Frieza tá perdendo. Nossa, bloqueou já um taunt? Não, não é taunt. Né? É, tá perdendo por pouco, né? É. Aí, ó, ó. Olha ali, ó. Isso, ó a devida que vai tirar, Fred. Nossa, é desumano isso aí, Fred. Achei o Pokémon. Nossa, ó, tá acabou. Ó, o Pikachu também é bonito, cara. Se ele acertar, se ele acertar, velho. Mas eu gosto do Pikachu aí pra vocês. Foi uma linda. Ainda é quando eu desenhava bem, agora eu não desenho muito. Eu não desenho, né? Não, ó a vida do Barri. Não, não vai, Barri aqui. Se é o pai do Goku, não pode perder, velho. Tá certo que o Frieza tá no Ultimate aí, né? Ah, agora acabou o Ultimate do Frieza. Max Power. Ih, o Bardado já não vai ter aí. Nossa, não. Nossa, 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 nossa. Não sei como é que ele tá conseguindo acertar. Nossa, mano. E moveu no céu tem pão. E moveu no céu tem pão. Ó. Nossa, meu irmão. Olha a guardinha. Que que você usa no fogo ali, velho? Nossa, lá, velho. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo. Vocês viram que essa foi uma coisa desumana. Então vamos ver aí da luta do Mechafrizo contra Relly. Sei lá, ganhando o Berter, né? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo. O Rasha Chu. Mostra aí, pessoal. Vamos mostrar a foto do Pikachu que eu desenhei. O Rai Chu. Olha o Rai Chu. Deixa já ver o Rai Chu. Olha o Rai Chu aqui. Pera que ele fica meio embaçado. Rapura, homem. Rapura que o vídeo não é tão grande. Rapura. Rapura. Nossa, que bosta. Vamos lá. Mas rápido, homem. Olha, aqui o Pikachu aqui. Até eu achei, ó. Tava burrando o Pikachu embaixo dele. Aí, ó. Olha o Pikachu do cara. Que bosta. Até que eu desenhei um pouquinho bem, né? Sim, bem. Ele tem uma Butterfree ficou bem, ó, bonita. Então é isso, pessoal. Não esquece desse vídeo e... Tchau, ó. Eu vou mandar esse vídeo entrando dentro do meu celular, ó. Esse celular é dele. Se você reclamar, reclama com ele. Eu vouBR ir. Se você reclamar, reclamar e переж editing. Então é isso, olha tudo, né? Eu vou mandar esse vídeo, ó. Tá bom. Vós, eu vou mandar você. Saia, eu vou mandar alguém. När os menceses livro зай сожалent. Oh, é isso. Eu vou mandar vocês aproveitar. E aí. Eu sou eu preacher.